Deputado, qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? O senhor acredita que essa medida vai ser aprovada? Bem, a Câmara dos Deputados está nesse momento debruçada sobre o tema. A sociedade brasileira espera medidas mais efetivas no combate à criminalidade, utilizando menores. O crime organizado, o tráfico de entorpecentes, são áreas que utilizam grande quantidade de menores, acabam convocando, recrutando esses adolescentes muito precocemente para o mundo do crime. E as pessoas, a sociedade, de um modo geral, espera alguma reação do Estado. Eu acho que apenas a redução da maioridade penal em si não resolve o problema. Mas é preciso pensar em penas mais severas para jovens que praticam crimes graves, crimes hediondos, crime contra a vida, por exemplo. E é preciso também pensar em estabelecimentos que possam receber esses jovens por um tempo maior, com a mudança da legislação, mas estabelecimentos especiais que façam efetivamente a reeducação e a proteção até desses jovens. E, ao mesmo tempo, aumentar e muito as penas para adultos que utilizam na prática do crime menores. Você acredita que um investimento maior na educação, no caso, podia mudar um pouco esse perfil? Claro que sim. Quer dizer, combater a causa da criminalidade, especialmente envolvendo menores, se combate investindo em boa educação, investindo em assistência social, investindo em boa alimentação, em infraestrutura nas regiões mais distantes e mais carentes do país. Enfim, há uma série de medidas que estão fora da área da segurança pública. Estão diretamente associadas à qualidade de vida, associadas à proteção do Estado, à infância e à juventude. E a educação, sem dúvida nenhuma, é a primeira e mais importante ferramenta nesse sentido.